Vai ficar sim, acho que é, não é? É, não é? É, não é? É, não é? Aí tenho certeza que eu não esqueço. Vê os machos? Valeu! É, não é? Estamos começando mais uma entrevista Hoje muito especial Com uma turma Que faz parte de uma banda Que vai fazer 50 anos 50 anos de muita história Que se misturam com a própria alegria Da Oktoberfest aqui de Glumenau Os quarentões, cinquentões E aí pra frente Se lembram da antiga Melma E o pessoal muito simpático Tocando lá na frente Eu acho que eles maturaram bastante lá Por causa desse pessoal O Marquinhos O Marco é daquela época Então estamos aqui com a banda Cavalinho Branco Como vocês já puderam ver algumas imagens Que estão ensaiando Pro grande show do dia 23 de agosto Que vai marcar essa data Fantástica que são de 5 décadas Não é fácil Porque grupos e pessoas Sempre demandam da gente poder se entender Então muito obrigado Por nos receber aqui no ensaio E estou ao lado dos integrantes Que mais fizeram parte dessa história Não vou dizer que são mais velhos E aqui também Nos acompanhando E nos deram esse privilégio Não só de acompanhar o ensaio Mas também Pra gente poder falar um pouquinho Sobre essa história Então é claro Eu vou começar com o... Mais antigo Não mais velho É O mais legal Porque carecas Sempre são os mais... Desculpe, né? Mas Marcos Como é que foi que tu Entrasse na banda E fala um pouquinho Da tua história Dessa relação Afinal a gente vê Muitas bandas E os integrantes Muitas vezes saindo E entrando Isso claro Vai acontecer com todo mundo Mas de alguma forma Tu estás há bastante tempo aqui Mais de 3 décadas E isso com certeza Mostra uma relação muito especial Que tu tens com a banda Cavalinho Sim, vamos lá Primeiramente obrigado Por nos ceder E estar aqui com a gente Ceder nessa entrevista E eu estou na Cavalinho Desde 1991 A banda ficou sem baterista E acabou que foi feito um teste Com alguns meninos da época E eu era um deles E deu pra mim E eu amo essa banda Estou aqui até hoje São 33 anos de história E rapaz É muita coisa que rolou Nesses 33 anos aí É uma história muito bonita Uma história de amor A música A banda E principalmente Os companheiros de palco Bacana Bom Essa história começou em 1973 Com o seu Rigo Isso Com o seu Rigo Que nesse momento Não está aqui Mas ele está vivo ainda Ainda está aí Para testemunhar a história Ele vai aparecer no palco Se Deus quiser sim Olha que legal É que ele está com uma certa idade O estado de saúde dele Não é 100% Mas a gente está Torcendo para que no dia Ele esteja bem Para poder comparecer no show Poxa que legal Poxa que legal Aluís também É um integrante Já está há mais de 5 anos Não, eu estou agora Vai fazer agora em outubro 31 anos que eu estou na banda E eu cheguei com uma banda alemã Aqui Ah é? Em 86 Então eu toquei 7 anos Em seguida No outubro Fez com uma banda alemã Em 92 E um trem Na banda Cavalinho Antigamente Cavalinho Branco É História Nem estava pensando Que vai durar tanto tempo Mas Nós temos uma grande amizade Sempre Eu tenho tudo certo Eu estou feliz Ainda Para tocar Posso tocar Enquanto a minha saúde Permite Eu vou tocar Olha aí Justamente As bandinhas Elas se caracterizam Por essa Esse resgate alemão Mas Essa história mudou bastante E uma das E as músicas Mais tocadas Na Oktoberfest Inclusive por outras bandas São exatamente Músicas Que partiram De vocês Como A Dança A Dança da Barreca E tantas outras E a gente podia falar Um pouquinho Sobre essa fase Bom Eu deixo Deixa eu apresentar O resto da turma Eu vou pedir aqui Vou passar Vou passar o microfone Tu queres que eu apresento Todos isso para você aqui Vamos lá Maicon É o nosso saxofonista Compositor Jetson Trompetista Luciano É Nosso maestro Luciano Trombonista Renatinho É o nosso baixista Ivanzinho É o nosso maestro E Gaitene Tecladista E aí O Alves Toca saxo Violão Canta Esse é muito Instrumentista E eu na bateria Aí temos Temos o Marcelo Que é o nosso guitarrista Que hoje Não pode se fazer presente Teve um problema de saúde Não ele Mas a esposa O nosso cantor O Tiago Está em viagem Ele foi fazer Um evento fora E O voo atrasou Não conseguiu chegar Mas é isso Essa é a nossa turma Estamos bem representados E tivemos Esse privilégio De conhecer Esse espacinho Que são feitos os ensaios Só desculpa Nós temos também As nossas dançarinas Não posso deixar de falar Que está aí atrás Tem a Carla Que está hoje Representando as meninas Tem a Carla E tem mais Algumas meninas Que dançam com ela Que eu não vou lembrar Do nome de todas agora Eu sou velho E daí Sabe como é que é Bacana Pois isso é É um show à parte E como é que está sendo O planejamento Dessa data Tão especial Para vocês Mas aí Vou apresentar Uma outra pessoa Que daí isso parte Do nosso empresário E nosso Que também é O nosso empresário Produtor O Dias Que está à frente Disso tudo Desde o ano passado Desde o começo Do ano passado Indo atrás De patrocínios E ideias E a coisa vai acontecer Muito por causa dele Por causa da insistência dele Da perseverança dele E aí Ele é o comandante Da banda E aí nós É o Camisa 10 A gente bate continente Dias Quer chegar aqui Para a gente falar um pouquinho Vamos ficar aqui no meio Pode É tu que manda Vou encaixar no meio dos Depois que eles disseram Que é tu que manda Uma honra estar aqui É o Camisa 10 É Clausa sim Então Desde que a gente decidiu Fazer esse resgate histórico Dos 50 anos Nós sentamos Definimos um 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 cronograma E também um repertório Para contar Essa história cronologicamente Porque são Cinco LPs Quatorze CDs Dois DVDs Mais algumas músicas Através de EPs De streaming Então nós temos Uma boa história Para ser contada Dia 23 Onde os meninos Aqui estão empenhados Em Musicalmente Como se diz Resgataram Essas músicas Lá dos LPs As primeiras músicas Cantadas em alemão De uma forma mais Apimentada Vamos dizer assim Uma pitada de rock E a partir da década De 2000 Também Como você citou Com o lançamento Da Marreca As músicas Já cantadas Em português Então a Cavalinho Ela tem Essa crescente Tem essa Esse diferencial Digamos assim Não só a Cavalinho Como muitas outras Bandas também Mas a Cavalinho Conseguiu se destacar Através Dessas músicas Próprias Então a gente Está fazendo um show Com muito carinho Para que todos No dia 23 Possam estar conhecendo Um pouquinho mais Do que era A Cavalinho Branco E a nossa querida Cavalinho hoje E essa história Começou em um restaurante Que tinha exatamente O nome Cavalinho Branco E de lá Foram muitos galopes Rumo ao sucesso Rumo a A uma nova história Realmente É um futuro Que se construiu No Brasil Com essa Com esse espírito Vamos dizer assim Da alegria alemã E o sucesso De uma banda Sempre se faz Através Da boa música E é claro Das composições Que foi uma característica Da banda Cavalinho O Michael É um Dos compositores Que faz parte Da banda Temos Boas surpresas Para octubre E também Para esses 50 anos Olha A Cavalinho Sempre trouxe Boas surpresas Não é só De uma regra Que se faz A Cavalinho A gente tem Tantos outros Sucessos A gente tem Tendo festa Show de motorrada Locopeia E vários outros A gente já tem Outros mais recentes Que são Power Freeds Também temos Vamos festejar Azulzinho Todos loucos Numa van Para esse ano Como trata-se De um resgate cultural A gente focou Nesse aniversário Então esse ano A gente não lança Especificamente Uma música Mas a gente sim Já está no forno Inclusive Já estamos Rabiscando Algumas outras coisas Para o próximo ano Com música nova Com certeza E clipe novo também Opa E como é que funciona Essa questão da composição É algo que vocês fazem Aqui em grupo Alguém Porque Alguém sempre acaba Rabiscando a letra E aí um entra Com uma sugestão Entra com outra Suggestão É assim que funciona Basicamente assim A gente viaja juntos Então as ideias Vão borbulhando A gente começa A falar dessas ideias E alguém assume a ponta E acaba rabiscando Isso tudo E geralmente Essas letras Contam alguma história Ou de alguém Ou uma história Que a gente vivencia Principalmente as histórias Das festas Alemãs E todas essas festas De chope Que a gente tem Então essas músicas Vão transitando Nesse Nesse estilo E a gente vai Construindo isso aí Tem várias cabeças Que escrevem E inclusive Palpitam nas músicas Ah Compositor é tal Mas tem o dedo Daquele lá Sabe Então a gente está Sempre pensando juntos E rabiscando juntos E criando juntos Gravando juntos Todas as músicas Que a gente faz E a gente mesmo Que grava também Por mais que alguém Assine É sempre a banda É sempre a banda É sempre a cara Da Cavalinho Se você ouvir lá Você vai identificar Por mais que você Pense Ah de quem é essa música Tem cara de Cavalinho Com certeza vai ser Se tiver reverência É Cavalinho Muito legal Eu vou perguntar Para o Marco Que faz parte De toda essa história Qual foi Nessa história toda Desde que você entrou A música que mais marcou A música que mais envolveu O público E que ainda envolve Era uma récita Com certeza Era uma récita É Hoje graças a Deus A gente está conseguindo Com as composições do Maico Fazer o povo cantar As novas músicas Da Cavalinho Mas se for Eu vi a história Desde lá de trás A marreca ainda É o maior sucesso É um grande desafio Conseguir separar Dar aquele toque Alemão Ou seja Característica Local Das bandinhas Etc E ao mesmo tempo Conseguir Conciliar com essa Brasilidade Que eu acho que A banda Cavalinho Ela conseguiu fazer Ela trouxe Ela trouxe Essa alegria Essa descendência Mas ao mesmo tempo O ritmo A brincadeira Com essa Brasilidade Sim Muito ensaio Muitos testes Que a gente vem pra cá E ensaia muito A gente vive Ensaiando E aí a gente faz testes A gente Traz-se uma ideia O Michael Ou qualquer outro músico Traz-se uma ideia E aí a gente vai Vamos tentar Dessa levada Não ficou legal Vamos tentar Daquele jeito Não ficou legal Vamos portar um pouco Mais de rock'n'roll E aí começa A dar o formato A cara pro negócio E a coisa anda Nunca nesse tempo todo Por exemplo Alguém disse Ah, mas Vocês não estão fazendo Exatamente assim Como as bandinhas Ou pelo contrário Sempre foi muito receptivo Olha, as mudanças A brincadeira Essa mistura E essa cara De glumenau Nas músicas É justamente Aquilo que encanta É que a Cavalinho Criou o estilo Entendeu? Hoje é chamado De Xucrute Music Tem o Axé Music Tem o Funk Music Tem E a Cavalinho Criou o Xucrute Music Isso é uma cara Da Cavalinho Entendeu? E isso aí É uma marca registrada Nossa E ficou, né? Gostando ou não Vou ter que me engolir Bom, pra gente Finalizar A gente vai ter Um show muito legal E aí eu vou pedir De novo pro Pro Dias Tá ali atrás Já fugiu Pra falar sobre Vão ter convidados, né? Nós tivemos Digamos assim O Fugiu a palavra agora O cuidado De convidar Todos os ex-integrantes Para estarem presentes no dia Sejam músicos Ex-lançarinas Ex-técnicos Pessoas que ajudaram Blumenau E a Oktoberfest Que toda essa projeção Que a festa tem Em nível de Brasil Também Tem ali A participação importante Do Cavalinho Com animação Que quando a gente ouve A dança da Marreca Quando ouve os outros sucessos Logo remete A Oktoberfest É impossível ser diferente Isso aí E os ingressos Você encontra No Simpla Pode entrar Nas redes sociais Da Cavalinho Cavalinho Ponto Oficial E também No Facebook Como é Instagram Banda Cavalinho Instagram Banda Cavalinho E o Instagram Cavalinho Ponto Oficial E através do site Do Simpla Você encontra o ingresso Lá E estão todos convidados Com certeza Vai ser A banda vai contar Toda a cronologia Toda a história Da banda Vocês vão adorar Não tenho dúvida disso Muito obrigado A todos vocês Pela paciência Começaram a A ensaiar Antes A gente pôde pegar Algumas cenas Ao Luiz Carlos Simen Que está aí Gravando E também A gente poder Ter a oportunidade De conhecer um pouquinho Dessa intimidade Desse momento De vocês O espaço Todo mundo pensa Olha são vários Integrantes É um espação danado Olha que o pessoal Capricha Sabe Pode se apresentar Em qualquer lugar Já né Legal Muito obrigado A todos vocês E parabéns aí Por todo o sucesso Por toda a história E por manter ainda Esse Esse sucesso Através de novos Trabalhos Que estão sendo Desenvolvidos Muito obrigado O Klaus aí E galera Agora é com a gente Gente Muito obrigado Por vocês Que nos acompanharam Até agora Vai estar aqui embaixo A descrição Do endereço Da Cavalinho E sigam Comprem Aproveitem Não é simplesmente Um show Não É um momento histórico Então Fica a dica E a gente volta A qualquer momento Com mais uma entrevista E aí Música Transcrição e Legendas Pedro Negri